Olá, tudo bem? Pois é, menino. Eu volto e meio apareço agora em situações totalmente aleatórias, né? O que que acontece? Por que que estamos aqui hoje? Eu tô com um desejo muito intenso de gravar vídeo pro canal. E o que acontece? Eu não consigo parar ainda, eu tô tentando aprender a fazer isso, tipo, parar e gravar vídeo e tal. Só que eu não consigo o que fazer. E a coisa que eu mais gosto de fazer é contar a história. E, tipo, falar, falar sem pensar, falar sem roteiro, falar sem planejar tudo estruturadinho. Não é muito de mim, eu sou muito mais do improviso. Tanto é que gosto de fazer programa ao vivo. Então, tipo, resolvi, pensei, cara, o que eu gastaria e economizaria em story, agora eu vou botar tudo no canal. Foda-se se vai dar quatro minutos ou três horas. É tudo que eu preciso. Do jeito que eu gosto. E o que eu queria aproveitar aqui? Eu queria aproveitar hoje, que hoje foi um dia que rendeu, pra contar a historinha de hoje. Qual é a historinha de hoje? Sabe aqueles dias que você erra, mas você vai errando, assim, de decisão em decisão? Que você vai, que por causa de uma coisinha que estava na sua cabeça, você... Putz, não vou seguir essa linha aqui e dar tudo errado? Pois bem, foi o dia de hoje. Ouça. Hoje eu não tinha um motivo específico pra ir pra faculdade. Minha aula de terça-feira, ela tá sendo... Ela já acabou a matéria e ela só serve agora pra se encontrar com a professora pra falar do trabalho do CCC, que tem agora no final do período. Então, não necessariamente eu tenho que ir lá. E a faculdade fica em outra cidade e tal. Tenho todo o deslocamento, toda essa coisa e tal. Né? E, enfim. Estou... Putz, não sei se eu vou, não sei se eu vou e tal. Também dormi mal. Eu fico muito ruim pra ir quando eu durmo mal, porque cansa bastante. Eu não consigo trabalhar também. E aí, putz, ir pra lá e se deslocar e aí o ônibus da hora de volta fica sabendo disso. Pra eu ir pra faculdade, tem que sair de casa 5 horas e eu chego da faculdade 7. E aí eu tenho aula até 9, 9 e meia, 10 horas e o ônibus sai de lá 10, 40 e eu chego em casa por volta de meia, noite e meia. É extremamente cansativo. Apesar de ser um ônibus confortável e tal, mas é muito cansativo pelo tempo, principalmente pelo tempo que eu perco e... Ah, mas, nossa, mas você não perde tempo até estudando, mas... São várias coisas que eu deixo de fazer, principalmente de trabalho, por pra lá ir a tudo pra ir pra faculdade. Não consigo fazer na estrada, porque mexe muito o ônibus, tipo... Não é que balança, mas o movimento eu não consigo mais, como antigamente, ficar no telefone e tal. Nem no computador, menos ainda. Então, sei lá, é um monte de transtorno que quando eu posso evitar, eu aproveito pra ficar em casa e organizar um monte de coisa, né? Pois bem. O João não sabia se eu ia, não sabia se eu ia. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou. Não sei por que eu vou. E o Thiago, né? O Thiago aí, né? Ainda perguntou, tipo, você vai? Eu falei, cara, eu não sei por que é que eu vou, mas eu vou. E eu fui. Deu 5 horas. Eu comecei, 4h45, comecei a me arrumar pra sair. E é uma coisa muito simples. Dez minutos. E aí era 5h20, eu tava saindo de casa, 5h20 de ônibus, eu tava a passar. Eu quase perdi o ônibus, saí daqui correndo. Vou botar umas coisas na mochila, a gente tinha terminado de arrumar, organizando a casa, porque a casa também tava bagunçada, que eu não queria deixar tudo bagunçado e tal. Saí aqui, no maior correria, quase perdi o ônibus. Eu devia ter percebido aí, que não tava certo, que eu tava assim. Beleza, peguei o ônibus e tal. Consegui pegar o ônibus, ele chegou depois de mim, no ponto. Beleza. Ok, fui no ônibus, quando eu tava no ônibus eu pensei, tá faltando alguma coisa. Não tinha pego meu remédio no nariz. Tô bom, ótimo. Daqui a pouco ia começar a me dar agonia, que eu não ia estar respirando. Eu fico... É horrível. Beleza. Quando eu cheguei na faculdade, quando o ônibus parou na faculdade, me deu uma fome. Por quê? Parênteses do dia. Não tinha comida pronta, ia ter que ir em mercado e a gente tava sem tempo, irmão. Então, a gente falou, vamos comprar comida. Quentinha, né? Comprou uma quentinha. A quentinha tava salgada pra caralho e eu tinha dormido mal, tava sem fome. Aí eu comi só um pouquinho. E até eu chegar na faculdade tava de boa. Quando eu cheguei na faculdade, me deu uma fome. Eu tava doendo. E eu falando, meu Deus, eu vou chegar tarde em casa, eu vou explodir de fome e tá lá. Eu tô com... Precisa ter noção. Eu tava com tanta fome porque eu tô com fome agora de novo. Eu já juntei quase duas vezes. Falei, beleza? O problema é que... Aí você fala, putz, você tá na faculdade, faculdade particular, né? Tem um monte de coisa, cantinho, caralho. Falei, putz, tu come, né? Compre alguma coisa. O problema é que todo o dinheiro tava com o Tiago. Cartão, nota, tudo, 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 tudo tava com o Tiago. E ainda tinha outro dinheiro que eu fiz questão, por uma burrice, de transferir até o horário que tinha de TED, que é até 5 horas da tarde você pode fazer transferência entre bancos, né? De um banco que tinha cartão, o cartão tava na minha carteira, pro banco que o cartão não chegou ainda. Gênio, né? Muito inteligente. Ótimo. Beleza. Aí na... Nossa, eu já tava pedindo dinheiro pras pessoas que eu conhecia na faculdade. Eu mandei mensagem em grupo. Gente, alguém tem 10 reais, pelo amor de Deus. Acabou que eu achei um cartão na minha carteira, que eu não sabia que tava lá. Falei, putz, benção, glória do Senhor. Vamos em frente. Aí, não gosto de comer na rua. Deixa eu abrir um parênteses. Eu não gosto de comer na rua porque me faz mal. Eu passo mal. Me dá azia, enfim. Porque eu tô cheio de coisa intolerante à lactose, massa. Então tudo eu passo mal, então eu não gosto de comer na rua. O problema é que eu também já tava com azia por causa da quentinha da mulher também e não me ferro bem. Beleza? Ok. Vamos em frente. Aí desci porque ia ser chamado meu grupo. Aí cheguei lá, meu grupo era o segundo. Beleza? O que que acontece? O ônibus de volta, ele é 10h40. Quando eu tenho coisa rápida, assim, na faculdade, porque a minha aula começa a de 10h, e que eu tenho coisa rápida, eu geralmente tento voltar no ônibus que tem pra cá pra cidade pela rodoviária, que o ônibus é da rodoviária 8h30 e isso faz com que eu chegue em casa no máximo 10h. É muita diferença de 10h pra meia-noite e meia, porra, uma vida. Então, quando é rápido assim, eu tento, né? Eu dou um jeito em prova e tal. Eu faço rápido e chego no ônibus ou no ponto até. Beleza. Beleza. Aí fui fazendo. Cheguei lá. Meu grupo era o segundo. Beleza. Aí, quando... Passou o primeiro grupo. Quando ia dar a nossa vez de entrar, entrou um grupo que tem um cego na minha turma. Aí entrou o grupo do cego. A gente falou, beleza, não pode discutir porque é cego, ele tem prioridade, ele tem prioridade. Beleza. Entrou o cego. Daqui a pouco, quando saiu o cego, fomos entrar no nosso grupo. Quando a gente entrou, ainda ficou uma menina que pediu só pra ela, só porque ela só queria que eu tinha uma dúvida, professora, porque ela precisava ir embora. Eu falei, beleza, também vou precisar depois. Então, né, reciprocidade. Quando ela ainda tava falando, que ela não tinha nem terminado de falar, já era oito e quinze. Pra eu chegar no ponto de ônibus, que é depois da rodoviária, que é, tipo, pegar o ônibus no meio do caminho, eu tinha que ter saído oito e dez. Falei, então não vai dar, né? Pra eu tirar a dúvida do trabalho, pra eu saber, né? Vai ficar só o grupo aí e depois vocês me contam, né? Entrou de nada. Peguei minhas coisinhas, chamei o Uber, peguei pro ponto. Consegui pegar o ônibus de boa. Isso tudo, porque eu falei assim, gente, eu vou embora, porque a gente tá entrando agora oito e quinze, a gente vai falar com ela, tendo no máximo oito e cinquenta. Vai tá livre oito e cinquenta, eu só vou poder ir pra casa dez e quarenta. É muito tempo. Bom, beleza e tal. Aí, fomos, eu fui embora. Fui embora. Aí, quando eu cheguei aqui na cidade, era nove e quarenta, cheguei na cidade de nove e quarenta, o pessoal mandou mensagem no grupo. A gente acabou de sair da sala. Eles passaram uma hora e vinte na sala. Falei, tá ótimo. Eu podia ter ficado. Porque aí eu teria acabado só nove e quarenta, de nove e quarenta pra hora do ônibus, dez e quarenta, ou até o ônibus da rodoviela que tem dez e vinte. Era pouco tempo. Falei, ótimo. Ótimas decisões. E isso eu no ônibus já tava voltando sem respirar, porque tava tudo entupido e tal. E aí fiz um monte de alteração no trabalho e tal. Então, pensa comigo. Eu saí correndo de casa, atrasado, sem remédio de nariz, com fome, porque eu não tinha almoçado direito. Gastei doze reais pra comer na rua, uma coisa que também ia me fazer mal. De qualquer jeito, me fez mal. esperei mais uma hora pro meu grupo entrar, pra quando meu grupo entrar, eu dei que ir embora, peguei dezessete reais de Uber, pra pegar o ônibus, chegar na cidade, pra descobrir que eu podia ter ficado na faculdade. E tinha que ficar tudo normal, porque dava tempo e eu não ia ficar tipo, meu Deus, acabei cedo. Eu gastei um dia, uma noite, a troca de nada. Sentiu? Tudo isso porque eu pensei, não sei se eu vou pra faculdade ou não. Eu podia tanto ter ficado em casa, que não ia fazer diferença. Principalmente, era melhor eu ter ficado em casa de todo jeito, porque me passaram as coisas que a professora falou pelo WhatsApp e não doeu. Quanto eu podia simplesmente não ter ido. Ou simplesmente ter ficado, né? Porque tinha dado tempo tranquilo, tipo, ia ter acabado 9h40, não ia ter doído, né? De pegar o ônibus tarde. E o Thiago, que tava em outro lugar lá da cidade também, que tava fazendo estágio, chegou em casa meia-noite. Eu tinha chego quase junto com ele, né? Uma conclusão. Sabe aquele gesto, você toma decisão, assim, você não sabe o que você vai tomar? Pensa duas vezes. Fica a dica do Niquinho, porque... Às vezes pensar duas vezes salva. Antes eu tivesse pensado duas vezes. E aí não vencei, aconteceu isso tudo. Fica a experiência do Niquinho. E essa era a história que eu queria contar pra você. Um dia, uma noite desastrosa, e uma noite mal dormida anterior. Se você... Obrigado. Veja e reveja quando você quiser. No ntvplay.com, Barney Coixinha. A gente se vê por aí. Eu espero voltar com muitas outras coisas, histórias aí. Aqui, deitado, sentado, em pé, andando, por onde eu quiser, aqui, com o telefone na mão. E é isso aí. Que desastre. Eu tô só pensando, tipo, putz, mano, eu podia ter... ficado em casa. Eu podia ter resolvido tanta coisa que eu tinha pra fazer, mas tudo bem, acontece. Obrigado por ter assistido a gente, se vê por aí. A qualquer momento. Eu tô rindo, mas é de tristeza. Acontece, gente. Às vezes a gente erra, velho. Às vezes a gente erra, acontece. Todo mundo, velho, mas fica um exemplo pra você não errar igual. Quando bater a dúvida, é porque não. Tem gente que fala, se você fala dúvida, porque é. Não, não é. Se você ficar na dúvida em algo, geralmente é não. Fica aí a experiência. Obrigado. Até.